E aí pessoal, beleza? Eu vou fazer aqui uma avaliação do Honda City 2014 depois de um ano e meio de uso e após 22 mil quilômetros rodados essa quilometragem teve um uso bem misto, né? Estrada rural, rodovia, rodovia boa, rodovia ruim cidade, né? Trechos urbanos então posso falar bastante coisa bom pessoal, vocês que estão acompanhando meu canal aí postei vários vídeos da viagem que a gente fez do interior de São Paulo para o Piauí e a gente foi com esse carro aqui logicamente, né? então grande parte dos pontos aí que eu vou colocar é em relação a essa viagem que foi a vez que a gente mais utilizou o carro, que a gente mais ficou dentro do carro então posso falar aí com peculiaridade, acredito eu, minha opinião sobre o carro tá, sem mais delongas bom pessoal, estabilidade é um carro, para mim, né? Na minha opinião bem estável teve alguns trechos aí que eu tive que andar um pouco mais corrido até para ganhar tempo e tudo a estrada permitia isso e o carro, independente da velocidade, sempre se mostrou estável e uma coisa que eu noto desde o Prisma, tá? acredito, não sei se é uma característica que compartilha os dois carros se é caso de sedã, não sei o carro pesado, né? não sobrecarregado, mas pesado ele consegue, bem distribuído, é claro o peso, né? consegue uma estabilidade melhor na rodovia eu observo isso freio, pessoal o carro é muito bom de freio o ABS responde super bem principalmente naquelas lombadas do Nordeste que não são bem sinalizadas às vezes a gente tem que frear em cima da hora porque a gente não vê e o freio responde tudo bem não derrapa, né? o pneuzinho aqui também que faz parte desse conjunto aí de frenagem é o pneu Eagle Sport da Goodyear, tá? respondeu super bem esses pneus aqui não tenho o que reclamar embora não seja a medida original do carro atende super bem o que mais? consumo, pessoal bom, pessoal não é um dos carros mais econômicos mas pra mim, razoável ar-condicionado responde super bem tá? como vocês podem ver o motor aqui tá bem íntegro não tive nenhum problema nesse tempo o que eu fiz, pessoal? nesse um ano e meio aí de carro um ano e meio de uso o que eu tive que trocar aqui? bom, pessoal, eu troquei aqui o conjunto das quatro velas tá? não porque apresentou defeito tava andando normal mas eu troquei por segurança as quatro velas que mais? troquei também as pastilhas de freio da frente né? de trás eu vou trocar e vou trocar também de novo aqui da frente porque já rodou 20 mil quilômetros troquei já o óleo desse carro aqui três vezes filtro de cabine do ar-condicionado já troquei duas vezes o filtro de ar já troquei duas vezes também o filtro de óleo consequentemente toda vez que eu troco o óleo eu troco ele junto que mais? filtro de combustível também já troquei três vezes tá? três não desculpa, minto duas vezes eu atento muito a esse negócio do filtro de combustível que é uma coisa muito barata pra eu trocar de cada 20 mil então 10 mil eu troco o filtro de combustível ainda mais com a qualidade de combustível que a gente tem e troquei também uma lâmpada traseira ali que queimou luz da lanterna traseira então e também isso aqui foi trocado dentro da garantia tá pessoal essa correia aqui do alternador também quero trocar ela por segurança tá? que é uma coisa muito barata pra gente deixar de às vezes dar um problema na rodovia que deu um problema isso aqui na rodovia não ficar barato deu um probleminha também aqui no no cárter aqui na junta do cárter mas foi dentro da garantia foi feito dentro da garantia não tive gasto com isso então o carro assim pra mim show de bola tá bom confortável de tá dirigindo tem aqui não tem nada aqui na parte do banco aqui não tem nada eletrônico mas ele tem regulagem de profundidade do banco né ele tem os três níveis o volante também escamoteável tá eu particularmente essa é a questão eu nem mexo mas tem pra quem que gosta de regular aqui o volante tem também três posições tá essa versão aqui não tem um piloto automático outro um problema que eu tive aqui foi o rádio o rádio bloqueou na viagem que eu tive que desconectar a bateria né mas embora eu fiquei bem chateado que eu fiquei boa parte da viagem sem rádio que é uma coisa que eu gosto né eu cheguei em casa e desbloqueei porque tem um código manual agora eu sei disso né e eu vou andar pra todo lugar que eu for eu vou levar esse código junto né bom o que mais que eu vou falar pra vocês o porta-malas atende super bem tem algumas coisas aqui no porta-malas o porta-malas atende super bem é bem grande tá o banco também é bipartido se você precisar carregar alguma coisa tem alguns sedãs que essa parte aqui é bem obstruída aqui é bem aberto né e também abre o porta-malas pelo controle remoto ali também do lado do banco aqui também abre né aqui ó também abre aqui o porta-malas outro detalhe também que eu observei na viagem é que o carro baixou um pouco de óleo ah baixou um litro não pessoal baixou um 100 ml baixou tá se uma viagem de 5 mil quilômetros baixou eu considero isso como normal a água também baixou um pouquinho tá então considero normal completei belezinha o carro veio e foi normal então não tive problema nunca nunca fiquei na mão ligar o carro o carro não funcionar ou ficar graças a Deus a gente teve sorte aqui com com esse carro então eu fiz uma avaliação aí geral né do carro a suspensão pessoal do carro um pouco dura mas o que acontece pessoal esses amortecedores do carro eu já andei 20 mil então com certeza faz tempo que foi trocado esse amortecedor então eu não falo que é uma característica do carro tá essa questão do amortecedor porque tenho certeza se colocar uns amortecedores da COFAP da Moura um novo não recondicionado o carro vai ficar show de suspensão eu digo isso por experiência própria eu já tive um Prisma em pouco tempo que eu comprei eu troquei os 4 amortecedores não tinha tanta despesa na época então eu pude me dar o luxo de colocar os 4 amortecedores no Pisma novinho e o carro parecia zero quando eu pus os amortecedores e uma coisa que a gente também fica assim de trocar os amortecedores essa rua cheia de buraco a gente fica até com desânimo de trocar amortecedores mas eu não vou falar que é uma cavaia crítica do carro que eu não sei só vou conseguir falar quando eu colocar amortecedores novo isso pra vocês outra coisa que eu vi em algumas avaliações de review do carro que eu acho que isso é review de quem não usa o carro não usou não pegou o carro falou que o motor não entrega muito que o motor é um pouco insuficiente pro carro eu não achei pessoal é um carro assim que mesmo pesado com 3 pessoas anda muito bem isso é minha opinião tá não deixa desejar é claro se você tiver numa subida assim bem devagarzinho carro cheio ar condicionado e você precisar de uma o carro vai dar um pouquinho porque é 1.5 mas pra mim o carro não deixa desejar nada de desempenho nessa questão tá é um carro esperto ainda mais depois que eu troquei as velas aqui e fiz uma descarbonização o carro ficou mais esperto ainda tá bom eu uso sempre um combustível de qualidade aqui a predominância do combustível que eu uso aqui é o álcool tá gasolina a gente usou muito lá no nordeste que quase o álcool tem alguns postos que não tem e o custo-benefício acaba sendo melhor gasolina mas aqui em são paulo eu utilizo o álcool então fica aí esse esse review aí eu espero que vocês tenham gostado se vocês tiver alguma dúvida pode me perguntar que eu vou responder tá bom um abraço a todos fica todo mundo com Deus